Aí, MC Morena, pega o deboche Ei, brother, no, c'est lui, là Franchement, je suis loco poti Tu sais que mes gouttes, t'as grandi, m'avais pas mis Ah oui, je vois que tu viens pas d'ici Et on pourra loco, mami Franchement, je suis loco poti Tu sais que mes gouttes, t'as grandi, m'avais pas mis Ah oui, je vois que tu viens pas d'ici T'es un poco loco, mami Toi, bebe tu, guio Je veux ton coração Il faut que tu comprends que lo quiero maintenant Toi, bebe tu, guio Je veux ton coração Il faut que tu comprends que lo quiero maintenant Quand tu bailes à mes gouttes, non, ne t'arrête pas Bouche ta cindura, oua, brevescita Mueve, dig, 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 dig Pode me dizer que é louco, pode me dizer que é louco por mim Baby você e eu, você é meu coração E você precisa entender que eu quero seu amor agora Baby você e eu, você é meu coração E você precisa entender que eu quero seu amor agora Wenn você sabe lerologas, não te entende, não pe�� a asslezada,panzeamento Vê vêDi, di, de. Vê vê digi, digi 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 Vê vê digi, di, de. Vê vê digi 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 Vê vê, pô. Vê tête Catawaiin Nest International, Suriname Nav sueste toi Leco, M.M. Jojo, C.M. La Família